Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Perini e a gente está trabalhando com questões que envolvam fração. Deixa aqui o seu like, gente, compartilha esse vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Sônia tinha uma certa quantia. Da quantia que nós não sabemos quanto era, ela gastou dois quintos no supermercado e um terço no açougue. Desse modo, já gastou 330 reais. Qual é a quantia que Sônia possuía antes das compras? Então, gente, a gente sabe que ela gastou dois quintos e um terço e que esse gasto corresponde a 330. Então vamos lá. Então vamos ver, né? Primeiro, dois quintos mais um terço. Vamos ver quanto que dá isso na parte fracionária. Olha só, a adição de denominadores diferentes. A gente tem que fazer o MMC. E como aqui no caso são números primos, então 5 vezes 3 é o 15, né? Não precisamos nem fazer a fatoração aqui, ó. 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Denominadores iguais, 6 mais 5, 11 quinzeavos. E é que diz que ela gastou no supermercado açougue e que desse modo ela já gastou 330. Então isso quer dizer que 11 quinzeavos é igual a 330. E olha que legal, quando aparece o igual, a gente acha o total. Como? Eu quero saber quanto que ela tinha antes. Então eu sei que a parte 11 quinzeavos é igual a 3 vezes 30. Então o que a gente faz agora aqui? A gente pega, divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Então vamos lá, gente. Olha só. 330 dividido por 11, dá 3, dá 30, certo? E agora, dividimos, vamos multiplicar então, né? 30 vezes 15. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Com 4, 450. Então nós sabemos que a Sônia possuía, antes das compras, um total de 450 reais.